Como é possível transformar limites em autonomia? Eu quero dizer para vocês que há 12 anos atrás eu mudei completamente a minha vida. Eu não sou uma pessoa com deficiência, também não tenho familiares com deficiência, mas há 12 anos atrás eu conheci uma jovem que mudou completamente a minha vida e que fez eu me tornar um profissional da inclusão. Mas eu me sinto sempre como um papel em branco, escrevendo a minha história todos os dias. Porque para você fazer inclusão social, você tem que ser congruente com aquilo que você fala e faz. Porque é um desafio, você que foi ensinado de forma errada, desde o início da sua vida, a temer a diferença, precisa todos os dias a se desconstruir. Essa desconstrução, dentro da minha linha de trabalho, que é o empoderamento de pessoas adultas com deficiência intelectual, ele começou a se transformar e a mudar quando eu realizei a Expedição 21. A Expedição 21, ela é uma imersão, onde a gente leva pessoas com síndrome de Down para dentro de uma casa, longe dos seus pais e longe da sociedade, para que eles possam ficar durante 4 dias, longe, muitas vezes, da superproteção e de uma sociedade superpreconceituosa, aprendendo a ter autonomia. São 4 dias se virando sozinho, desenvolvendo atitudes do dia a dia, mas principalmente decisões de cunho emocional. E foi lá que eu descobri a diferença entre a palavra deficiência e limitação. Sim, a deficiência é uma característica genética, uma condição genética, que você nasce com ela ou você adquire ao longo da sua vida. Pode ser uma deficiência sensorial, física, intelectual, que faz parte da nossa espécie homo sapiens, que você nasce ou adquire ao longo da sua vida. Várias vezes eu me peguei falando de forma equivocada e sendo obstáculo das pessoas com deficiência. Várias vezes eu olhava para alguém com síndrome de Down e dizia assim, Giovanni, eu acho que você tem uma deficiência intelectual. Eu acho que eu devo ter uma deficiência também, talvez visual, ou então uma dificuldade em aprender. A partir disso, eu aprendi que eu estava sendo totalmente contra alguém com deficiência, estava sendo equivocado na minha fala. Não, eu não tenho nenhum tipo de deficiência. Eu não nasci com uma condição genética. Eu posso me tornar uma pessoa com deficiência? Sim. Mas é como se eu tivesse um discurso prontamente falado para tentar sanar algo que não precisa ser sanado, justificar algo que não precisa ser justificado. O que eu preciso dizer para vocês é que todos nós temos limitações, que são diferentes de uma deficiência. A condição genética, ela vem sim com alguns desafios, pode ser cognitivo, sensorial ou físico, mas os limites, a palavra limite, é tudo aquilo que a gente coloca como um teto. Para o aprender, um teto ou então uma bolha, até aqui eu posso ir, mais do que isso eu não posso. E tudo isso começa aonde? Aqui, na nossa mente. Nesse cérebro maravilhoso, a mente humana, que também foi explicado pelo Dr. Fernando, pela Carla e também pela Tânia. E quando a gente fala em mente, pessoal, a gente precisa entender que a nossa mente, ela opera por três formas. A primeira delas é o nosso consciente. Eu agora, Alex, estou aqui nesse palco com vocês, vocês estão me assistindo. Eu estou na minha mente consciente, aquela que é racional, a de curto prazo. Mas é essa mente consciente que é a mais preconceituosa. É aquela que, nesse momento, provavelmente vocês que estão me ouvindo, estão emitindo uma informação, através do que vocês estão vendo, sentindo, ouvindo, sobre tudo aquilo que eu estou falando para vocês. Isso pode ser tanto bom quanto ruim. Vocês podem estar achando a minha fala um pouquinho acelerada, acelerada, pode achar o meu tom de voz bom, ou pode achar que essa palestra é uma merda. Sim ou não? Pode. Qualquer um de vocês pode estar achando isso. E essa é a nossa mente consciente, aquela que opera no campo do preconceito. Julgamento, analítico, essa é a nossa mente consciente. Nós temos também a mente subconsciente. É aquela que representa 90% do funcionamento cerebral. Vejam bem, a consciente que nós estamos aqui, opera apenas no funcionamento de 10%. Mas tudo aquilo que a gente representa, que a gente sente, as emoções, enxerga o mundo e opera, está numa mente que a gente não tem consciência, a gente não tem acesso todos os dias. E essa é a nossa mente subconsciente. É lá que todos os nossos pensamentos, o que são pensamentos? Pensamentos são ações que a gente tem, que a gente pensa, imagina algo, que vai criar uma imagem, a construção de uma imagem. E essa imagem, tanto positiva ou negativa, vai gerar uma ação no meu corpo. Pode ser uma sensação ruim, boa e que vai também gerar uma ação. Todo pensamento tem o quê? Gera uma sensação que vai gerar uma ação. E no subconsciente, nós temos também a parte da esfera inconsciente, que é o sistema nervoso central, a nossa digestão e os nossos batimentos. Se eu for pedir para vocês agora, acelere o seu coração agora. Vamos lá? Acelere o seu coração. Você não vai conseguir acelerar o seu coração, porque o funcionamento disso está justamente na mente inconsciente. Na parte subconsciente, que nós não temos acesso no nosso consciente, no nosso dia a dia. Eles estão lá, enraizados em nossas emoções, nos nossos hábitos, vícios e fobias. Todo limite, toda limitação, ela começa com o pensamento. Então, é nesse pensamento que a gente tem que mudar. E, infelizmente, a maior parte da sociedade habita numa mente limitada e não numa mente diversa, que é o que a gente busca nesse congresso. É mostrar que existem muitas possibilidades, muitas potencialidades, independente de quem você for. Bom, qual será que é a sua mente? Vamos descobrir se você tem hoje uma mente limitada ou você tem uma mente diversa? Bom, uma mente limitada é aquela que não acredita nesse congresso. Ela acha que genética é destino, que as suas características e habilidades e inteligências nascem com você e morrem com você. A pessoa que tem uma mente limitada também tem dificuldades de enxergar suas próprias limitações e, com isso, ela responsabiliza o outro. Um exemplo muito fácil de dar para vocês é de um educador e professor. Quando ele recebe alguém com deficiência intelectual na sala de aula e ele não consegue alfabetizar essa criança, ele vai culpar quem? A deficiência. É mais fácil responsabilizar a deficiência do que eu me colocar numa mente diversa para operar no campo das possibilidades. Uma mente limitada é uma mentalidade, um mindset que é com linguagem negativa. É aquela pessoa que sempre está dizendo assim, ó, não dá, não é possível, eu não vou conseguir. É uma mente que está sempre com pensamento negativo. Qualquer coisa que ela enxerga, ela olha e pensa de uma maneira negativa. Ela tem uma operação mental que é sempre na negatividade. Bom, mas Alex, você está trazendo aqui conceitos do que é uma mente limitada. Como é que ela se forma dentro da cabeça do indivíduo? Bom, a primeira coisa, influências do meio. O meio que você está inserido é aquele que pode apostar e autorizar que você tenha potencial empoderamento. Se você vive num meio que está sempre desautorizando ou que tem apenas um discurso social que acredita em você, mas na verdade toda vez que ele fala sobre você, ele fala nas incapacidades de que você não é capaz, sinto-lhe informar. Você tem uma mente limitada. É aquele também que todos nós um dia já construímos na nossa mente. Quando a gente é criança, quando a gente tem 5, 6, 7 anos, a nossa mente ainda não tem a formação subconsciente. Ou seja, toda a informação que vem para o nosso cérebro a gente acredita que é real. Ela não tem um crivo de dizer está certo ou errado. É por isso que a gente acredita sempre em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa. A gente vai amadurecendo, o nosso cérebro vai evoluindo, vai se percebendo, vai criando neuroplasticidade e vai mostrando que sim, que ele pode se transformar e que ele pode ter o crivo de decidir entre certo ou errado. Bom, agora eu vou trazer para vocês mais uma forma de a gente conseguir identificar se a gente está com uma mente limitada nesse momento. Se você está operando numa mente limitada, eu entrevistei 21 cientistas, 30 mães de filhos com deficiência, 24 pais com filhos comuns, 66 especialistas na área de comportamento humano e também 58 pessoas com deficiência. Eu entrevistei quase todo o processo do movimento inclusivo que a gente vive aqui no Brasil. São pessoas que trabalham em favor da inclusão e da diversidade. E eu vou te ajudar a identificar aonde estão os maiores pensamentos limitados, a nossa mente limitada no âmbito do quê? Da escola, na educação, também do núcleo familiar, na família e também do ativismo. Nós, ativistas, que lutamos por uma causa. Bom, você conhece algum professor que diz assim, vou ensinar todos os alunos, mas avalio da mesma forma, sem respeitar as individualidades de cada um. É aquela escola que diz que faz inclusão, mas geralmente tem dentro da sala de aula uma pessoa com deficiência, seja ela intelectual ou não, e essa pessoa não está inserida no processo do aprender e fazer. Ela está separada. É mais fácil deixar ela separadinha lá, fazendo um exercício sozinho, enquanto a turma, dita pessoas comuns, estão trabalhando de uma outra forma. Essa pessoa, sim, tem uma mente limitada. Não consegue alfabetizar um aluno com deficiência e, por isso, culpa, deficiência e desiste. E sempre repete, o mundo, Alex, não está preparado. Eu quero dizer para vocês que nós não nascemos preparados. Nós simplesmente enfrentamos. Eu, como educador social, crio as minhas oportunidades. Eu não posso culpar que o mundo ainda não é inclusivo. Se eu não der o primeiro passo, a inclusão não vai acontecer. E se você é professor, educador, você precisa criar os seus mecanismos para entender que todas as pessoas merecem e têm, sim, formas e mecanismos de serem incluídas. Bom, também temos uma mente limitada no ativismo, gente. Pessoas do ativismo que, na verdade, fazem um ativismo que a gente chama ativismo seletivo, sabe? É aquele ativista que fala, ó Alex, eu quero representatividade, tá? Mas eu exijo que ela aconteça, beleza? Mas eu só vou me sentir representado se eu aparecer nessa representatividade. Eu só acredito no genética não é destino, só divulgo genética não é destino se eu estiver presente aqui falando sobre isso. Porque se não, eu não apareço, não está uma imagem ali. O que a gente chama do egocentrismo, que faz sim parte de uma mente limitada. Cobro que o outro e a sociedade mude da noite para o dia. Eu quero que amanhã as pessoas comuns que não conhecem a deficiência, que foram ensinadas uma vida inteira, que as pessoas com deficiência não têm o mesmo espaço, que mude da noite para o dia. E quando essa informação vem de um pai, esse pai ou essa mãe de um filho com deficiência esquece de onde ele veio. É aquele pai e mãe que não se revisa há cinco segundos antes quem ele era antes de ter um filho com deficiência. E se você não fazer a inclusão agora, você é um capacitista potencial. Se você não mudar a tua linguagem agora, você é capacitista. Você é preconceituoso. Gente, o processo de mudança, de favorecimento, de construção plural, ela só acontece de que forma? Um dia de cada vez. A gente tem que começar. Mas o aprender é de várias formas. Eu não posso cancelar alguém, porque senão o meu ativismo, ele é seletivo. E isso habita as mentes das pessoas limitadas. Bom, uma pessoa com uma mente limitada, provavelmente, quase sempre, ela tem um comportamento que dentro da neurociência explica. É um eu julgador. Aquela pessoa que seu estado mental sempre é, eu sei tudo, ou então, suficiente. Eu já aprendi tudo, eu já sei tudo. É aquele que é um avaliador crítico em tempo integral. Qualquer coisa que você faça, ele sempre vai criticar primeiro. Eu estou fazendo esse congresso, a gente está montando esse congresso há dois meses e ele consegue criticar e colocar defeitos em tudo. Ele é uma pessoa que é crítico em tempo integral. Também tem um eu julgador de uma relação de ganha e perde. É aquele professor que acha que está perdendo tempo em incluir alguém com deficiência. É aquele que não ama a profissão. Na verdade, eu sempre coloco como uma perda. Tudo aquilo que você investe de tempo, de amor, de sentimento na inclusão social, ele sempre acha que está perdendo mais do que está dando. Então, uma mente limitada sempre acha que tem relação de ganha e perde. Bom, uma pessoa também com uma mente limitada é focada no que está errado. Sempre está tudo errado. Com ele, com a outra pessoa ou com a situação. Ele sempre vê o erro antes da solução. É orientado sempre para a defesa. Se ele tem uma conversa construtiva com alguém que veio para somar, ele sempre vai se defender antes ou vai rejeitar ou vai ver isso como ataque. Isso é um comportamento, eu julgador, de uma mente limitada. E também aquele que admite que os recursos são escassos. É aquele que sempre vai dizer, nossa sociedade não está preparada, Alex, para fazer inclusão social. Nós não vamos conseguir. Sempre vai colocar problema na escassez que no mundo não está preparado. Muito bem. Mas, Alex, você disse aqui quais são as definições. Trouxe aqui alguns exemplos de pessoas que operam nesse campo de mente limitada para que a gente possa se identificar. Mas como é que eu transformo uma mente limitada em uma mente diversa? Como é que eu transformo meus limites em autonomia, em empoderamento, em coisas positivas? Bom, uma mente diversa é aquela que vê o congresso genética como não destino. Genética não é destino porque as habilidades e o desenvolvimento das inteligências e também das habilidades, elas acontecem com o aprender, um dia após o outro. É aquela mente, aquela pessoa que tem um mindset, onde ela cria ambientes positivos para empoderar. Foi o que a gente fez na Expedição 21. Durante quatro dias, nós colocamos 18 adultos com síndrome de Down dentro de uma casa e nesses quatro dias, nós apenas, a gente deu acessibilidade para a deficiência, uma linguagem acessível para cada um entender, mas nós operamos nas habilidades de cada um. Nós estávamos focados nos 18 participantes, olhando quais eram os seus talentos, quais eram as suas habilidades. A pessoa com uma mente diversa, Alex, é aquele que tem uma linguagem positiva e otimista. Por mais que venha uma tempestade em sua frente, ele sempre vai operar no campo do otimismo. A cada um problema, ele enxerga três soluções. Por fim, uma mente diversa é aquela que celebra as diferenças. Somos todos diferentes. Há um mundo que é uma pluralidade, é aquele que respeita o indivíduo pelo que ele é. Bom, e uma pessoa que tem uma mente assim, uma mente diversa, ele tem um comportamento que a gente chama dentro da neurociência de um comportamento do eu aprendiz. O seu estado mental é, eu estou sempre aprendendo. Eu sou uma folha em branco para escrever o tempo todo. Eu vejo tudo isso como um aprendizado. Se isso deu certo, eu não vejo como um fracasso. Eu vejo como uma oportunidade de fazer um evento ainda melhor. Ele é observador, ouvinte, não tendencioso, porque às vezes a gente está aqui numa opção de ouvinte. A gente está aqui como virtude e o nosso cérebro só escuta 8%, né? Ele ainda opera como algo tendencioso. Eu já estou formando uma pensamento que é crítico antes de ouvir o que essa pessoa tem para me dizer, né? E o melhor presente que eu posso dar para alguém é a qualidade da minha atenção. Uma pessoa que está numa mente diversa, já nesse mindset positivo, é aquele que tem a relação de ganha em ganha. Eu, Alex, enxergo a inclusão social como potência, como crescimento. Eu fiz disso a minha vida e eu quero mostrar para vocês que há, sim, sempre um desejo de ganha em ganha. A gente nunca vai perder. A gente está sempre ganhando. Mas você só vai ganhar e vai saber da importância, da potência e da inclusão, se você se permitir. E também, por último, é aquele que admite que os recursos são suficientes. O que eu tenho hoje aqui para fazer o congresso, tudo que eu tive que fazer no meio de uma pandemia com a minha equipe, com as pessoas incríveis que estão do meu lado, Priscila, Henry, Juliana, minha família, todo mundo enxerga esse local agora, essa realização, antecipando que os recursos vão ser suficientes e as possibilidades sempre ilimitadas. Esse é uma mente que tem diversidade, uma mente diversa que está sempre vendo o positivo. Bom, eu quero saber, Alex, como eu transformo a minha mente limitada em uma mente diversa. Como é possível? Fácil assim? Quebrando crenças. Crenças são pensamentos que a gente acredita que são reais. E lembre-se, eles não estão instalados nos teus 10% de funcionamento do cérebro, que é o consciente. Eles estão armazenados no teu subconsciente que você não tem acesso. Então, para você querer, a primeira coisa, meu amigo, se permitir, ter humildade para reconhecer que a gente não sabe absolutamente nada. Cada dia é um aprendizado diferente. Como a gente está num evento de inclusão, genética não é destino, eu trouxe aqui algumas especificidades de crenças que a gente carrega dentro de nós, e eu já carregava isso antes de conhecer a inclusão e as pessoas com deficiência. Crenças que a gente costuma acreditar em relação às pessoas com deficiência. Aprendem menos que os outros. Sempre as comparam com alguém sem deficiência. E digo, para o meu cérebro, ele acredita. Lembre-se, o seu cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Toda informação que ele capta, ele acredita. Então, ele acredita que as pessoas com deficiência aprendem menos. São inferiores em relação às pessoas comum. Sempre vai colocar as pessoas numa posição inferior. E isso eu digo em carreira de sucesso, nos meios corporativos, no meio de televisivo. As pessoas não recebem os mesmos espaços, porque nós fomos ensinados que as pessoas com deficiência não merecem os espaços. E a gente tem que mudar isso. Não conseguem, são todas iguais, não aprender. Vocês estão vendo aqui algumas crenças, pensamentos que a gente acredita que sejam reais sobre as pessoas com deficiência. Como é que a gente consegue mudar? Bom, Alex, eu vou trazer aqui para vocês agora perguntas, que a gente chama de perguntas poderosas dentro da neurociência. E se vocês puderem, tirem uma foto ou escrevam essas perguntas num papel. Mas respondam essas perguntas. Você só vai conseguir identificar as suas crenças e promover uma mudança se você colocar isso no papel, externar para fora e ler para você. Vamos lá, então? Primeiro, de você, de fazer essa identificação, eu quero que nesse momento você pense, pense numa crença, em algo que você não acredita sobre as pessoas com deficiência, uma crença negativa em relação às pessoas com deficiência. Pense em algo. Pode ser do seu filho, pode ser em relação a um professor, de professor, pode ser da sociedade, enfim. Uma crença negativa de algo que você, quando você olha alguém com deficiência, você não acredita. Pensou? Bom, muito bem. Papel e caneta na mão e vamos lá responder. Eu quero te perguntar o que está impedindo de você acreditar, ao contrário do que você disse, o que você pensou sobre essa crença. Eu quero te perguntar o que está impedindo de você de entrar em ação para que isso mude. Escreva no papel. sempre acreditou nisso, trouxe agora um processo de linguagem de generalização. Você sempre, de fato, acreditou nessa crença negativa que você trouxe das pessoas com deficiência? No que você prefere acreditar a partir de agora sobre essa crença? No que você prefere acreditar? O que de pior pode acontecer se você mudar isso? O que de ruim vai mudar se você mudar essa crença? Essa construção de pensamento que você tem? O quanto você está comprometido em mudar? Comprometido é a diferença entre estar interessado, tem que estar empenhado em mudar a forma como eu penso em relação às pessoas com deficiência? Com essa nova percepção, o que você pode fazer a partir de hoje, hoje, a primeira ação depois dessa palestra, depois que terminar o congresso, que você vai fazer para mudar essa mente limitada, esse pensamento a respeito das pessoas com deficiência? Para finalizar a minha mentoria, eu te pergunto, no que você acredita? Bom, você acredita em algo e você está certo disso. Essa é a sua verdade. Cada um acredita no seu mundo interno, então, se você acredita que não é possível, você tem razão. Mas se você acredita que é possível, você também tem razão. Eu trago aqui, com autorização, a foto da Isa, a Isabela. A Isabela tem o diagnóstico de paralisia cerebral e ela teve um AVC ainda na barriguinha da sua mãe, da Kelly. Eu conheci a Isabela lá em Pato Branco, no Paraná. Foi a partir dali que a gente começou a criar um aço, eu e a família dela. O que eu quero dizer para vocês é que o diagnóstico da Isabela foi considerado um milagre, o nascimento dela. E ela veio com esses diagnósticos e desafios. A Isabela não anda, a Isabela não fala, mas aí a Isabela se comunica. Ela encontrou meios e mecanismos com os pais que poderiam ter ouvido os prognósticos que diziam, a sua filha, ela não vai conseguir. A sua filha vai vegetar numa cama. Muitos pensamentos limitados chegaram nos ouvidos da mãe, Kelly, e do pai, da Isabela. Mas os pais fizeram diferente e eles fazem isso todos os dias. E é uma revisão diária para não deixar que a sua mente limitada tome conta de você. Nesse momento, eu queria mostrar para vocês o que aconteceu recentemente com a Isa. Um mecanismo e um aliado de alguém que tem mente diversa, um pai e uma mãe que acreditam que é possível, que não desistem, que não ouvem as contaminações em volta. Eles mostram porque eles acreditam e eles têm uma mente diversa. Quero pedir para o Rogério passar o vídeo da Isa e uma conquista que ela teve recentemente. O que é o Rogério passar o vídeo da Isa e uma conquista que ela teve recentemente. No que vocês acreditam? Todo o entorno da Isa, tanto o núcleo familiar, tanto os amigos, quanto os profissionais, as pessoas que estão em volta dela sempre acreditaram e estão acreditando. Eles respeitam a deficiência, dando acessibilidade, mas eles não operam numa mente limitada. Eles operam numa mente diversa. O que vocês acabaram de ver foi uma atitude de criatividade, de muito respeito também, junto com os fisioterapeutas, uma busca para que ela pudesse andar daquela forma. Onde aquela... como é que se chama aquilo ali mesmo? É o andador. O andador é um aliado para que a Isa pudesse ter autonomia para fazer as coisas dela e, aos poucos, ela está tendo. A Isa, inclusive, se comunica com os pais através de piscadas. Isso é parte de quem tem uma mente diversa que acredita. Ela poderia estar numa cama, deitada, mas ela está lá, todos os dias, mostrando que sim, é possível. Será, termino a minha mentoria te perguntando, somos todos preconceituosos? Será que o preconceito, ele é produzido por nós, seres humanos? Ou se o preconceito, ele nasce com a gente, faz parte da nossa biologia? Nem os cientistas conseguiram comprovar ainda que o preconceito, se o preconceito é inerente ou não. Mas não importa a resposta. O que importa é se você quer mudar a sua mente. Se você quer ter uma mente diversa, não preconceituosa, nem limitada. Isso só depende de você, das suas escolhas. Por isso, eu te desafio, a partir de hoje, a mudar a sua mente limitada para uma mente diversa. Muito obrigado.